Orquídea sapatinho, eu já dei a sapatinho de primeira mão, é uma orquídea mais delicadinha numa outra live, mas hoje eu quero dar pra vocês uma sapatinho que é chamada água holandesa, sapatinho que ele é grande, é quase uma botinha, é uma sandália holandesa e a sua origem vem da Ásia Tropical, pega da Índia até toda a Ásia e ela é muito pelo clima mas hoje nós temos muito no Brasil e eu trouxe pra vocês aqui, fiz um estudo criador, olha que linda aqui ela é bem grande, então ela é uma flor bem exótica, bem exuberante, que tem na verdade as duas pétalas, essa daqui, deixa eu mostrar, essa que tá menorzinha, tá mais delicada as duas pétalas, as cépalas, tem uma aqui embaixo, tem um labelo e tem uma pazinha que ela quase entra dentro do sapatinho, tá? então essa live aqui eu vou colocar sapatinho, orquídea sapatinho grande tem essa com verde, que ela é todinha verde, só tem aqui o branquinho então nós vamos estar hoje fazendo, tá bom? esse material, esse material aqui, ele é bem maior do que o outro e é um pouco diferenciado, tá bom? esse daqui, com essa peça, nós temos um, dois, três, quatro, cinco cortadores e um, dois, três jogos de frisadores mais esse miolinho aqui, que eu vou ensinar vocês a trabalharem com ele que na outra, nós não fizemos, tá? hoje eu tirei, eu fiz um estudo, botanicamente correto e esses frisadores são meus, eu tiro da própria natureza, tá bom? então vamos lá nós, o jardim de sucre que desenvolve tudo aqui então vai ser o nosso labelo, nós vamos cortar uma vez vamos cortar aqui, uma vez a sépala de cima, que é a maior, né? que é essa daqui, essa grande tira bem foi no, eu vou, deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar então deixa, deixa amor, deixa, ó então vamos lá labelo essa daqui vai ser, nós vamos usar duas, duas, uma sépala duas pétalas e o miolinho do labelo, a gargantinha, tá bom? nós vamos estar fazendo e vocês vão estar observando eu vou trabalhar com ele não importa a pasta que você usa pode ser bean paste, pode ser o easy paste pode ser de porcelana essa que eu estou usando é porcelana porque eu guardo pra fazer os meus arranjos mas você usa a pasta que você quiser pasta de açúcar, pasta de arroz pasta de polvilho, não importa, tá? então como eu vou estar se você tiver com pasta comestível você vai usar gordura vegetal como eu estou com pasta de porcelana, porcelana fria eu vou estar usando o óleo Johnson, tá bom? então trabalho com pouca massa o atrito gera calor, tá? isso que vai deixar minha pasta bem bonita uma bolinha eu estou usando a placa do Jardim de Sucre eu vou estar usando o meu rolinho maior o menor que é o jogo do Jardim de Sucre tá? o Dresden um boleador maior e o menor colinha, tá? a cola se você tiver fazendo com pasta comestível cola de CMC arame eu vou usar como é uma pétala muito grande eu prefiro usar o 24 em vez do 26, tá? ah, mas eu não tenho o 24 então usa o 26 é que o 24 dá mais estabilidade porque a pétala é muito grande vocês vão entender o que eu estou falando tá bom? então vamos lá então vamos começar fazendo a pétala tá? são duas pétalas essa orquídea então eu venho aqui coloco aqui a minha pasta de minha pasta de modelar vou abrir bem fininho a delicadeza do meu trabalho é muito importante, tá? então eu tenho que abrir com 0,1 bem fininho bem fininho levanto ó fininho, 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 tá? coloco aqui que eu podia ter desprezado ó centralizo e corto cortei corte limpo tá? venho aqui polegar indicador tá? passo uma colinha tá? lembrando que pode ser cola de CMC ou cola branca se você tiver com a porcelana eu introduzo apenas um centímetro mais ou menos coloco aqui agora ela tem um leve movimento né? eu vou tirar aqui a marquinha vai e vem vai e vem tá? depois se precisar eu volto agora pego o meu frisador tá? eu vou usar essa parte ó essa curvatura eu vou usar pra baixo como é quando é primeira vez passo um pouquinho de óleo eu coloco aqui é tudo tirado do natural viu gente? as vezes o frisador o frisador até não é não é tão bonito porque ele é tirado do natural não é máquina nada é tirado da própria flor tá? ó ele mesmo já se ajeita venho aqui e vou com o menorzinho agora eu vou dar uma eu quero ele tem uns babadinhos do lado e aí eu vou ressaltar mais um pouquinho tá? venho aqui e coloco na minha caminha tá? então mais uma vez vou fazer outro vou fazer outro coloco aqui na pasta de Aramá se você não tem essa placa é muito interessante você adquirir tá? você vai encontrar na nossa loja virtual www.eloset.com.br barra jardim de sucre vai e vem tá? eu levanto que o Espírito Santo nos abençoe pra que saia uma flor bem linda ó coloco no meio tá bom? aperto corte limpo tá? corte limpo por isso que eu gosto do cortador de metal porque o plástico às vezes não corta bem tá? ó o cobre também fora tem muito trabalho com cobre mas eu ainda prefiro de todos que eu acho que corta melhor é o metal porque parece que é uma como uma faquinha repito o mesmo processo então eu preciso de duas pétalas né? então eu já fiz uma aperto bem aqui com a mãozinha pra me certificar que tá bem firminho coloco aqui tá? coloco aqui a minha pétala mãozinha espalmada aberta levanto dou uma viradinha é porque é branco talvez não aparece muito mas na hora que monta vocês vão ver todos esses frizzes principalmente quando pinta né? ela tem um babadinho do lado foi estudado tá? ela vai ficar assim ó tá? bem fininha ó tá? e vou colocar aqui ó pra ela ter um movimento se você quiser usar a manta aquela manta acrílica aquele tipo parece um algodãozinho que põe dentro dos edredons também dá uma curvatura bonita tá? é que hoje eu tô sem aqui então eu usei a pétala duas vezes nós fizemos agora nós vamos fazer uma cépala dessa então o mesmo processo ela é aramada tá? tá dando pra ver direitinho gente? melhor tirar os comentários bem pronto gente assim vai ficar melhor pra vocês verem não é? ó eu levanto tá? coloco essa parte aqui ó ela é pra baixo tá? então essa parte aqui é superior tá? então corto isso é uma cépala levanto corte limpo tá? seguro polegar indicador quem quiser adquirir meus cursos essa receita aqui ela é ótima essa pasta é ótima tem no meu curso de porcelana tá? vai entrar em promoção pra quem fizer parte do meu quem está no nosso grupo lives auxiliadora vai ter uma super promoção nos cursos agora a partir de amanhã tá? então se você não faz parte do nosso grupo entra porque eu tô sempre dando novidade tá? é só me chamar no whatsapp que a fazer aqui tá vendo? ó parte côncava pra baixo tá? venho agora com esta parte aqui polegar indicador eu aperto e vou levantar olha que lindo que fica já sai quase pronta ó tá? essa parte aqui eu vou colocar aqui tá? agora então é uma desta né? uma uma sépala duas pétalas agora eu vou fazer essa que eu acho linda exuberante que é muito bela é essa daqui que nós vamos trabalhar agora olha como ela é grande tá? então é a sépala posterior que vai atrás em cima né? então eu vou pegar mais um pouquinho de massa vou fazer com bastante atrito tá? ó atrito atrito aí coloco ela aqui no mesmo processo vou abrir bem fininha gente fazer flor mergulhar no universo das flores nossa é uma é maravilhoso né? é uma terapia você chega parece que até mais perto de Deus da natureza é muito gostoso ó tá? procura abrir fininho delicado tá? respeitando sempre essa parte gordinha é pra cima e não saiu aqui vocês estão vendo? tá tudo ok? ok? aqui pra mim saiu é? ok agora eu vou tirar tá? tá? tá gravando? vou tirar tá tudo ok gente? ó vamos colocar agora polegar indicador com a mãozinha bem firme aperto tá? vem vou bolear tá? pode ser com esse menorzinho agora porque eu vou querer uns um pouquinho de babadinho ó mas agora é só pra tirar a marca do corte mesmo tá? então não tem problema se é ok tirei a marca agora o mesmo processo passa um pouquinho de olhinho se ele é assim como ele tô usando agora ó aperta bem nós vamos colocar na parte côncava tá bom? ó na parte côncava eu vou colocar aqui o meu frisador mãozinha aberta espalmada eu ponho um pouquinho de força e levanto olha que coisa mais linda que fica olha agora eu vou tirar daqui e como ela tem um leve babadinho não essa essa daqui não tem quase não eu só vou dar uma ajeitadinha aqui ó ó só as vezes dá uma marquinha aqui eu venho e ajeito tá? então essa daqui não tem vai o mesmo processo da questão elas estão tá tudo ok bem aí? é? gente tá tudo ok solta um coraçãozinho eu vou tentar sair é uma pecinha ela é toda atrapalhadinha tá? então o que que eu vou fazer vou pegar um pedacinho de massa não precisa ser muito não vou apertar aqui ó faz uma bolinha e aperta tá? é um só mesmo com um rolinho mais fino com o selpinho mais fino eu vou abrir ó em cima do meu frisador tá? essa técnica aqui ó eu acho que ainda não dei pra você você vai abrir em cima do frisador vai tirar delicadamente tá? olha sai tudo que tudo que a orquídea precisa e agora com um cortador eu vou colocar aqui ó tem uma marquinha ó eu deixa eu mostrar aqui pra vocês ó porque outra vez falaram que eu não mostrei direito ó eu vou encaixar aqui tá vendo? ó na minha mão tá vendo que tem duas orelhinhas aqui também tem então eu vou encaixar aqui tudo botanicamente correto tá? eu vou cortar aqui corte bem limpo tiro e eu vou ter uma pazinha né? que é o miolinho a gargantinha da orquídea perfeita tirada do natural ficou uma pra fora não tem problema a gente coloca que isso vai ficar interno nem vai aparecer mas tá? então colocamos aqui vocês entenderam? eu fiz uma bolinha apertei e abri aqui deu essa textura que é a textura eu agora vou abrir tá? vou usar o boleador vou usar o boleador pra fazer minha orelhinha que antes eu fazia uma pazinha na outra muito simplória muito simples agora eu consegui tirar olha que lindo que sai a perfeição que sai o miolo por isso que ela fica extremamente realística né? olha segura o polegar indicador tá vendo? eu vou enfiar nas orelhinhas ó no meio na orelhinha até chegar no meio ah não perdão peraí eu não vou usar esse arame não eu vou pegar um arame neste momento o ideal gente é vocês fazerem com arame em vez de 24 pode ser até o 22 é que eu não tenho aqui agora tá? mas eu vou fazer com esse mesmo por quê? porque isso daqui é que vai segurar toda a minha orquídea vocês vão entender é por isso daqui que vai segurar a minha orquídea tá bom? agora que eu já tenho vem pra lá eu vou fazer agora o sapatinho tá bom? então vou pegar mais um pouquinho a minha placa do outro lado tá? porque agora eu não não vou aramar o sapatinho eu não vou aramar vai ser uma montagem diferente as pessoas se interessaram entraram é porque é uma orquídea mais trabalhosa um nível mais avançado mas ela é muito linda eu vou cortar aqui tá? vou cortar o meu sapatinho o sapatinho vocês podem deixar uns 2 milímetros de massa pra gente poder trabalhar tá bom? corte limpo seguro tá? todos os frisadores são tirados do natural então não corre o risco de estar errado as proporções os tamanhos tá? então eu venho aqui eu trago ele aqui olha agora eu quero que vocês prestem bem atenção tá vendo que aqui é uma montanha eu vou pegar agora um pincel meu pincelzinho de cola tá? buscar a colinha depende da massa como eu falei eu vou colar agora a minha botinha tá? pra que tenha uma pra que fique bem coladinho ó ah um outro segredo põe um pouquinho de amido de milho aqui pra poder trabalhar depois a parte interna tá? ó vamos colar aqui ó a minha botinha ó eu vou colar aqui apertando o dedinho ó depois se precisar a gente tira até com a com a tesourinha tá? mas tem que apertar mesmo senão ela não cola levanto eu dobrei tá vendo? dobrei essa montanha e agora eu vou colocar vou vou delicadamente agora agora eu vou vou ajeitando o meu sapatinho tá? eu quero tirar por isso que eu coloquei o amido de milho se você se esquece ou põe pouco eu pus acho que pouco aí é mais enjoadinho de sair tá? então ó o que eu vou fazer com o dedinho agora eu vou querer tirar a marquinha porque no real na natureza não tem essa marquinha mas como só o nosso deus onipotente criador que faz essas obras maravilhosas né? eu vou tirando tá? vou tirando vê se você tá dando pra entender vou trabalhar a frente agora a frente é quase esse esse M aqui tá? essa é a parte ó ó eu vou tirando por isso que eu falei que não podia pôr pouca massa porque se eu põe pouca depois eu nem consigo trabalhar tá? agora eu vou trazer aqui e vou agora trabalhar aqui vou afinar ela vou afinar minha botinha e vou agora ó trabalhar mesmo ó põe amido de milho porque agora nós vamos deixar ela bem bonitinha tá? ó fiz a minha botinha ai a botinha tá meia larga eu quero fechar mais fecha por trás aí vai do seu gosto tá? aí eu quero fechar mais então dá uma dobradinha aqui ó porque eu andei estudando umas são mais abertinhas outras menos então eu vou dobrar aqui vou dobrar aqui vou dobrar aqui tá? e dou bastante movimento vê se dá pra vocês entenderem tá? fechei aqui se eu quiser depois quanto mais tempo eu tiver mais bonitinha ela vai ficando tá? eu vou alisando aqui dentro dela e se eu quiser que ela seque bem gordinha eu posso pegar o botãozinho manta acrílica e colocar lá na pontinha tá? mas como a minha ficou ó eu não vou conforme eu coloco ó tá vendo? ficou um sapatinho ó tá vendo? essa parte aqui ó vocês podem ó eu só vou alisar mais um pouquinho aqui tá? agora o que eu vou fazer? eu vou entrar com a com a cola e vou deixa eu pegar aqui pra vocês verem ó e vou colar tá? passo um pouquinho venho vocês lembram que eu falei que essa é a estrutura? então essa essa abinha aqui é que vai segurar ó deixa eu colocar aqui vai ficar bem bonitinha bem natural dobro trabalho aqui tá vendo? trabalho aqui essa é a parte mais delicada do sapatinho por isso que a gente fala que já é um curso mais avançado tá? é um nível mais alto o outro o outro é capaz basta que você persevere use técnicas corretas materiais bons cortador e frisador botanicamente correto que você vai ter um lindo resultado vai ficar aqui tranquila tá? eu tenho tá? e essa o eu já coloquei aqui dentro tá? já deixei pintadinho pego um pincelzinho vamos tirar agora bem os comentários ou você ou tá ou tá dando pra ver? tá dando? então tá essa parte daqui ó eu vou começar de fora pra dentro ó de fora pra dentro porque ela é verde e branca tá? é muito simples gente ó atrás o mesmo processo de fora pra dentro eu fiz hoje ainda nem tá muito seco o ideal é que vocês pintem a hora que estiver bem sequinha tá? pra você pra não pronto aqui eu dou uma uma batidinha fora ó tá? as linhas ó tá? álcool álcool de cereal mas se você ah eu não tenho na minha cidade não tem problema usa um aguardente desde que seja branco uma vodka qualquer coisa que seja comestível que é um veículo só de eu vou pegar um verde um pouquinho mais escuro senão eu vou diluir ó e vem aqui com um pincel bem fininho vocês vão não sei se vai dar pra ver eu vou tentar fazer um pouquinho mais forte que na outra tá dando pra ver ele tem umas linhas ó umas linhas em pezinhas ó vertical seguindo a veia seguindo o friso do ó são esses detalhes que dá muita naturalidade no seu trabalho percebe só na parte da frente atrás não precisa não depois se eu quiser só dar um toquezinho aí eu venho aqui bato aqui dou um tá porque isso também dá naturalidade ok usei um verde seco mas você pode usar um verde o verde que você tiver mistura um pouquinho tá com álcool e pronto só mesmo pra dar a naturalidade agora vamos montar vocês devem estar ansiosos pra ver como é que eu faço eu vou dobrar primeiramente aqui ó segura e dobra o arame não a flor mas gente eu vou dar um segredo primeira vez que eu fiz eu dobrei aqui daí ela não monta direito tem que dobrar aqui ó não pode ver o arame tá então eu vou colocar aqui ó esse eu já coloquei um arame um pouquinho mais grosso agora eu vou colocar as duas pétalas segura dobra aqui segura dobra o arame tá pra não ter o perigo de quebrar o mesmo processo nós vamos fazer em torno eu vou pegar agora aqui ó como a maioria não tem não tem não tem frisar não tem a maquininha americana pega aqui ó a minha pode usar isso daqui não tem problema é que não eu gosto de usar cortado é que a Yudin que faz pra mim hoje ele esqueceu ó mas vamos cortar aqui vou dobrar cortar eu já parto uma faquinha aqui já deixo cortado no porta durex que eu até prefiro do que a maquininha ó tá bom trabalha com não trabalha com fita fita inteira não pra não ficar grosseiro o trabalho dobra aqui ó então agora agora eis a questão nós vamos juntar arame com arame tá arame com arame tudo dobradinho como eu fiz olha lembra que eu começo embaixo um dedo vou subindo vou subindo delicadamente agora muito cuidado nessa hora por isso que é bom ela tá bem sequinha tá minha tá chovendo muito aqui nem tá muito seca tá então coloquei uma agora eu vou colocar a outra do outro ladinho tá lado direito uma uma ó do ladinho da outra coloco aqui ó lembrando que eu quero encostar tudo bem encostadinho ah aqui não tá dando muito encaixe eu venho e faço isso ó tá tiro um pedacinho pra ficar tudo bem bem bonitinho então vamos lá uma e duas encaixei as duas e agora vou passar a fita bem apertadinho tudo bem justinho é muito importante também a a a construção dela né você fazenda dobra tudo você vai dobrar você vai colocar é a sépala que fica atrás ó do sapatinho tá coloca aqui coloca aqui tá coloca aqui e desce tá agora pra finalizar o mesmo processo seguro polegar indicador eu dobro bem aqui e vou encaixar ela aqui olha que linda que ela fica gente tá vendo vou agora vou fechar aqui eu vou andando com ela né ai eu vou fugindo da câmera aí elas não conseguem ver peraí mas eu vou mostrar só vou enrolar aqui bem e eu já mostro pra elas peraí e agora nós terminamos finalizamos o nosso sapatinho não é difícil né gente ó vou colocar ela é longa tá ela é bem alongada eu vou enfiar aqui ó tá olha como eles ficam lindos olha olha quantos sapatinhos é natural vou pôr a natural ó essa natural aqui tá bem grandona tá eu tirei do molde dando um pouquinho menor tá então ela tem o sapatinho as duas pétalas a sépala em cima né e a de baixo e esse e essas entrelinhas aqui dela ó é tudo com aquele que nós tiramos com aquele com este frisador daqui tá bom agora no youtube pra vocês verem quanto quantas vezes vocês quiserem e fazer junto comigo adquirem o material na nossa loja virtual www.eloset.com.br e vou fazer junto com o material são 5 cortadores e 3 jogos de frisadores que na verdade são 6 e mais essa peça já me fizeram já me fizeram essa pergunta dá pra fazer o pequeno com o grande não gente é outra anatomia outra vez eu sou Maria Auxiliadora do Jardim de Sucre estou aqui pra florescer com vocês pra gente se superar a cada dia a vida é um grande desafio nós temos que nos superar e este foi o desafio de hoje fazer um sapatinho botanicamente correto um sapatinho grande que muitos chamam de botinha sandália holandesa originária da Ásia Ásia tropical tá bom tudo que eu faço gente eu procuro fazer com o maior carinho pra vocês pra fazer a diferença e quem não se inscreveu no meu canal se inscreva no YouTube Jardim de Sucre no YouTube 524285 que eu coloco você no nosso grupo tá bom beijo no coração de cada um muita paz muito amor muita alegria espero que vocês tenham muito sucesso que tempos de graças virão pra todos biscuit cortadores os cortadores são esses 5 aqui ó Elite esse daqui este e tem a orelhinha onde tá a orelhinha a orelhinha opa a orelhinha é essa vai ter um beijo gente fiquem com Deus até a próxima se Deus tchau tchau tchau